O vídeo de hoje é falando sobre o Penfico. Você sabe que doença que é essa? Então, te convido para assistir o vídeo até o final para você saber tudo sobre a Penfico. Se você foi diagnosticado, é importante você saber os tipos, as causas e o melhor tratamento. Olá, eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Já começa deixando o seu like para você não esquecer que você ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Comenta bastante para que eu possa ler o seu comentário no final do vídeo. Compartilhe, se inscreva e não se esqueça. O Artrite Rheumatoide tem grupo do WhatsApp onde você pode participar, tem Facebook, um grupo página no Facebook. Tem Instagram, tem Twitter, enfim. Fica à vontade, vou deixar todos os links aqui das redes sociais do Artrite aqui embaixo. Onde você pode ir lá participar, é de graça, não paga nada. Você fica à vontade lá para você participar, tá bom? Olha, o Penfico, gente, Penfico. Ele é uma doença imune, ela é rara, ela é caracterizada pela formação de várias pequenas bolhas moles que estouram facilmente e que não cicatrizam. Normalmente, essas bolhas surgem na pele, mas também pode afetar as mucosas, como o revestimento da boca, olhos, nariz, garganta e até mesmo da região íntima. Essa doença, gente, ela não é contagiosa e tem cura. Embora o seu tratamento é feito com os remédios coiticoides e imunossupressores prescritos somente pelo dermatologista, possa durar por vários meses ou até ano. Mas o importante é você já iniciar logo, logo, já de início mesmo, rapidão, para fazer o tratamento. De acordo com o tipo de padrão de surgimento dos sintomas, o Penfico pode ser dividido em vários tipos. Vamos falar sobre quais tipos? Penfigo vulgar É o tipo mais comum no qual surgem bolhas na pele e na boca. Essas bolhas provocam dor e podem desaparecer, mas tendem a deixar manchas escuras que duram vários meses. O Penfigo bolhoso surge com bolhas rígidas e profundas que não estouram facilmente e que são mais frequentes nos idosos. O Penfigo vegetante é uma forma de Penfigo vulgar caracterizada por bolhas na virilha, axila ou região íntima. O Penfigo folício é o tipo mais comum em zonas tropicais caracterizados pelo surgimento de feridas ou bolhas não dolorosas que aparecem primeiro no rosto e couro cabeludo, Mas que pode estender-se para o tórax e outros locais também, tá bom? O Penfigo eritamatoso é uma forma de Penfigo foliação. Que cicatriza por quê? Por bolhas superficiais no couro cabeludo e no rosto também, podendo ser confundido, gente, com dermatite, seborréia ou até mesmo lúpus eritamatoso, tá? O Penfigo paraneoplásico é o tipo mais raro porque ele está associado a alguns tipos de câncer, como linfomas e a leucemia. Embora o Penfigo seja mais frequente nos adultos e também nos idosos, eles podem surgir também em qualquer idade, viu? Então, todo mundo pode, sim, acabar tendo o Penfigo. Ele é causado pela alteração no nosso sistema imune e da gente mesmo, que faz com que o nosso organismo produza anticorpos que vão atacar nossas células saudáveis da pele e das mucosas. Embora não seja conhecido como fatores que levem a essa alteração, só sabe-se dizer que o uso de alguns remédios para pressão alta pode causar o surgimento dos sintomas que desaparecem quando o medicamento é terminado. Dessa forma, o Penfigo não é contagioso porque ele não é causado por nenhum vírus ou bactéria. No entanto, se as feridas, as bolhas ficarem infecciosas, é possível se transmitir essas bactérias para outra pessoa que entre em contato direto com as feridas, podendo levar ao surgimento de uma irritação na pele, tá? Em relação ao tratamento, gente, normalmente ele é feito com o uso de remédios prescritos somente pelo dermatologista. No caso dos corticoides, eles são usados nos casos mais leves do Penfigo para aliviar os sintomas. Esses medicamentos não devem ser usados por mais de uma semana seguida, tá? No caso dos imunossupressores, tá? Eles vão diminuir a ação do sistema imune e impedindo que o ataque das células, que acabe impedindo o ataque das suas células saudáveis. No entanto, ao reduzir a função do sistema imune, há maiores chances de infecções. Por isso, esses medicamentos são usados nos casos somente os mais graves, tá bom? Os antibióticos, gente, os antibióticos, eles são usados quando surge algum tipo de infecção nas feridas deixadas pelas bolhas. O tratamento, ele é feito em casa e pode durar alguns meses ou até ano, vai depender muito do organismo do paciente e do tipo da gravidade do Penfigo. Sendo que, durante o tratamento, deve ser feita consultas regulares no dermatologista para ter certeza que essa doença está sendo controlada. Nos casos mais graves em que surgem infecções severas das feridas, por exemplo, pode ser necessário ficar internado no hospital durante alguns dias ou semanas para fazer medicamentos diretamente na veia e fazer tratamento adequado das feridas infectadas. Óbvio, cada caso é um caso, né? Gente, é isso. Espero muito que esse vídeo tente ajudar de alguma maneira, tá? Comente aqui embaixo que você já ouviu falar na Penfigo, tá? Se você foi diagnosticado, estava com dúvida. Espero muito que esse vídeo tente ajudar de alguma maneira. Lembrando que são vídeos informativos. Não deixe de ir no seu médico, não deixe de tomar os seus medicamentos, tá bom? E é isso, gente. Obrigado mais uma vez por assistir o vídeo até o final. Vamos ver se tem comentário. Se você comentou nos vídeos do Artris, seja quais sejam, qual vídeo que seja, eu vou ler. Se tiver pergunta, eu vou responder. Lembrando, gente, dê sugestões de vídeo. O que você quer, qual vídeo que você quer que eu faça aqui. Comente para que eu possa fazer aí. Para que eu possa estar fazendo para você tudo direitinho, tá bom? E é isso, gente. Bom, não tem mais comentário, então comente bastante para que eu possa ler o seu comentário. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E a gente se vê no próximo Artris e Rematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.